É, eu... é difícil, mano, é difícil. O PC é melhor. Mas eu tava sugerindo, mano, trazer... a próxima vez que vier esses caras, trazer um PC, mano, pra nós jogar e ver se eles são bons assim, mano. Mas antes da gente começar, a gente vê aquela cena sua, mano. Eu acho que é a mais famosa, que você tá jogando e você mata... qual que é aquela cena lá? É a Alpix, tá? Nossa, ele mata um cara sem mira, viado. Foi no campeonato aquilo ali, não foi? Isso, foi. Foi em Columbus em 2016. Aquilo foi a sua maior jogada, mano? Ah, eu acho que sim, né? Foi a jogada que mais me lembra, né? Eu lembro o meu nome, mas eu já tive outras jogadas bem mais pica. Sério? Caralho, porque essa foi muito pica, mano. Essa foi muito pica, eu lembro que... Ah, ele matou o time todo, viado. Não, você assiste o vídeo e os caras tá lá. Na mó espreita aqui, ó. Bota a cara no pão, bota a cara no pão, aí vai... Aí trocou, aí vai pro outro cara, o cara tá no mesmo. Bota a cara no pão, aí vai pro code e faz assim, ó. Aí já foi um... O narrador até falou... Mano, tipo... Que porra é essa, né, mano? Não, pra mim quem tá de Alpe e mata sem mira é... No scope. Ô, você joga quanto tempo, mano? Você joga desde criança ou coisa? Eu jogo desde criança, cara. Comecei com 13 anos de idade. Jogava mais pela resenha mesmo, com a molecada mesmo. Na house? É, na house mesmo, dentro de casa. E eu comecei no CS 1.6, né? E tinha um brother meu que ele era muito amigo meu. Que tá jogando hoje no time do Casemiro na Espanha, né? E ele falou, pô, cara, se você investir no bagulho, talvez rode, né? Falei, ah, mano, vamos dar um timing, né? E aí eu comecei a jogar CSGO, assim que deu o upgrade, né? Do CS.6 e do CSGO. E aí depois ali eu só deslanchei. Cara, então você viu essa cena do CS desde o comecinho, mano? É, desde o comecinho. Eu não joguei muito 1.5 e os outros passados, né? Mas eu comecei desde 1.6, joguei bastante tempo. Acho que eu joguei, se não me engano, há 6 anos ou 7 anos de CS 1.6. Caralho, mas desde quando você começou você já falou assim, mano... Sou bom aqui, viu? É, eu já sabia que eu era bom já. Tipo, pelo que eu via, né? Meu irmão que me ensinou a jogar do começo. Depois eu rebentava ele em casa. Mano, mas agora uma dúvida. O que você acha que, tipo, é muita prática? Ou às vezes você acha que um cara como você já nasce, vamos dizer assim? Dá pra disposição. É, já nasce... Sei lá, velho. A visão de vocês é diferenciada, eu não sei. Ou é muito treino? O que que é, mano? Acho que é um pouco dos dois, cara. Tem muita gente que nasce com talento e tem gente que é esforçado. Então... E os dois? Você é o quê? Não, eu acho que eu nasci, tipo... Eu fui bem esforçado no começo. Era bem difícil no começo, né? E depois meu talento chamou um pouco mais a atenção. Assim que eu fui jogar internacionalmente, né? Quando você disputa com os caras que são de level mais alto, assim, que é a galera que joga mesmo bem, bem, bem. Dá pra saber quem vai se destacar e quem não vai se destacar.